Hoje eu vou fazer uma loucura no Clash Royale, vocês vão ver que eu vou entrar e resolvi pegar tudo que aparece lá, mano Meu Deus do céu, eu não quero nem ver, porque hoje nós vamos comprar tudo, ganhar tudo, vai ser uma loucura Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui na conta principal Canal Bruno Clash, é o Bruno Clash Estamos aqui no shot de Catuaba E é o seguinte, primeiro dia da temporada, tem que abrir aquele balzão top E também, ver o que tem de novo Falaram que tem muita coisa bacana aqui, a gente vai abrir muitos baús diferentes Então, vamos dar uma olhada no que que rola aqui dentro E vamos ver o que que nos espera Se teremos muitas cartas lendárias aí Se completaremos mais algumas cartas nível full O que que vai rolar? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir esse balzão Eu peguei 5 mil aqui nessa temporada, 5.001 Não rushei muito no final da temporada Mas nessa vai melhorar Nessa aqui vai melhorar, eu tava meio confuso testando vários decks Mas, voltei pra um deck aí que eu já usava Depois eu mostro pra vocês Vamos lá então, temos Tesla e também as flechas Mano, eu vou de Tesla aqui pra completar os 5 mil Temos aqui, tanto faz, então vamos pegar qualquer uma Não tem problema Nível máximo também aqui Aqui também não muda nada, é mais ouro Agora aqui sim, temos os príncipes Que a gente já tem nível máximo E também temos aí o Goblin Gigante E aí então, é a hora de escolhê-los Então, conseguimos muitas cartas 25 cartas dele E agora a carta lendária Mano, e agora é aquela hora O que você escolhe aí? Escolhe não D2, qual será? Ou chuta Qual será a carta lendária que vai vir pra mim? Manda aí, coloca aí Mano, bandida e bruxo sombria Mago elétrico e mineiro Coloca aí o que você acha que vai vir Porque eu vou ver os comentários Da coraçãozinho E se você quer ganhar Gift Card Aproveitando, ó Tem muitos Gift Cards aqui Fique sabendo que eu tô fazendo live Todos os dias lá no Facebook Então, mano Não perde a chance O link do Facebook tá aqui embaixo na descrição Vai lá, curte a página Porque provavelmente hoje tem live lá E ó, Gift Card pra vocês, mano Então não vacila a Gift Card na faixa pra vocês E pra não perder nada disso Se inscreve aqui no canal Bruno Clash Então, é isso Partiu Bora lá Carta lendária Tá na mão Tá rolando Tá rolando, tá rolando Partiu Cemitério e mineiro Eu acertei uma Dos chutes que eu fiz aí Eu falei que poderia vir mineiro Veio mineiro Então, vamos escolher aqui agora O mineiro Mineiro Mineirão 5 barra 20, mano Mineiro 5 barra 20 Abrimos aqui o nosso baúzão Vamos aqui resetar a temporada Para 4.500 É isso? Isso mesmo 4.500 Tá bom Tranquilão Vamos abrir aqui esse baú de ouro Que tem aqui também Liberado pra gente abrir também Não vai vir nada de muito Vai vir o carrinho canhão Vamos ver aqui Tem como coletar um baú gigante também Então, vamos coletar esse baú gigantão aqui Muito ouro pra gente Isso é bom Eu tô precisando também Muito ouro Agora a gente já tem aqui Mais algumas recompensas pra abrir também Que a gente já deixou feito aqui Isso daí já ajuda também A de repente tentar abrir também Esse baú de ouro Ficou faltando pouquinho ali Ficou faltando só 5, mano Quase, quase, quase Hein, rapaziada Bom, a gente tem aqui um baúzão É... Mágico pra abrir também Temos ali também O torneio aqui A recompensa do torneio Eu vou abrir Porque é o seguinte 250 gemas, mano É 500 É um baú lendário Então, 250 gemas Vale a pena, né, rapaziada Bora lá, então Partiu 250 gemas Pra pegar todas as recompensas aqui Vamos lá, então Primeiro abrir esse baú aqui Que é da hora Porque eu... Opa, lendária 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 Segunda lendária do vídeo Cemitério Eu não escolhi cemitério agora há pouco Mas Ele tornou a aparecer pra mim Então Eu posso ficar com ele Ou trocar Vamos trocar Que eu quero lenhador, mano Vamos lá Vamos trocar Que é um Bruxa Ombria aqui Eu já tenho ela nível máximo, então Vamos em outra Arqueiro mágico Eu ainda quero lenhador Vamos tentar mais uma vez Mago elétrico E agora, hein E o medo de trocar ela E o medo de trocar ela Vamos lá de novo Tentar aqui a chance Nossa, mago de gelo Tá bom Mago de gelo eu gosto também Então é uma boa carta Beleza Temos mais uma vez Vamos tentar a última vez Meus amigos Partiu Mega cavaleiro Tá bom Não tem problema não Ver um que eu não tenho ainda nível máximo Ganhei aqui 5 mil de ouro Mas agora sim Mais uma carta lendária Terceira do vídeo É a hora Partiu Lenhador Lenhador 18 barra 20 Agora entenderam Por que eu quero lenhador, né Porque tá quase full Tá quase full Faltam 2 pra ficar full Então é isso 18 barra 20 Veio lenhador Lenhador Mineiro E cemitério 3 cartas aí Lendárias Mano Mais um baú gigante Aqui pra gente Vamos lá então Temos carrinho de canhão Fornalha Tem Tesla Máquina voadora Beleza Tá bom Veio bastante ouro pra gente Mais ouro agora 5 mil E agora pra fechar Mais um baú épico Agora Goblin gigante ali também Exército de esqueletos Tornado E agora Esqueleto gigante Tá bom Beleza Não tem problema não Tá tranquilo Ganhamos ali o tornado Que também Tá quase indo pro nível máximo Também Com isso aí Já ajuda bastante Deixa eu ver o que tem aqui Estamos aí Estávamos em guerra Pegamos primeiro aí O shot que captuava Muito bem Parabéns Vamos pegar a recompensa Aqui também Será que veio um tokenzinho? Não veio Opa Podia ter vindo hein Podia ter vindo Tá bom Tá bom Não tem problema não Tá tranquilo Vamos ver aqui Temos aí Comemore o ano do porco O ano do porco Participa da corrida dos porcos Tem a fase 1 Que tem aqui algumas Ó tem até geminha de grátis ali Lindo hein 8888 de ouro Tem mais 8 cartas épicas Um baú também Ali um baúzinho também Aqui tem o emotezinho top Ali com recompensa de 6 vitórias Tem ali 5 vitórias 888 Baú de novo Mais gemas Mais cartas aqui Comuns E mais ouro Muito legal hein Vai liberando Você vai liberando É isso aqui foi a terceira E aí a gente não sabe Se vai ter uma fase 4 Fase 5 depende Das liberações Aí vamos ver Depois eu vou fazer junto com vocês Aqui a gente vai ver Se vai ter mais liberações Deixa eu ver o que tem aqui Na loja Vamos ver o que tem na loja Porque me falaram Que tinha muita coisa boa Olha Olha tem coisa boa mesmo Mano Tem coisa boa mesmo E vamos aí começar Comprando aqui da loja Tudo que aparece aqui Eu quero comprar da loja Tudo que apareceu aqui Porque dá pra mim Algumas possibilidades Então aqui ó 6 cartas aqui também E agora a gente vai comprar A quarta carta lendária Quarta carta lendária Quem sabe vem um lenhador Partiu 500 geminhas Tá na mão É agora Já foi Já foi Já foi Vamos lá Tronco Mano Eu gelei Porque eu falei Mano vai vir lenhador Vai vir lenhador Vai vir lenhador Veio o tronco Tronquinho Quarta carta lendária Da gente aí No dia de hoje Agora olha Tem um baú Grátis aqui Tem um baú Do relâmpago grátis Vamos abrir também Vai que vem uma quinta Será que a gente vai ganhar 5 cartas lendárias hoje Vamos lá Porcos reais Também tem goblin gigante Opa Goblin gigante eu gostei Goblin gigante eu gostei Porcos reais já tá ok Vamos ver se tem alguma coisa De porcos reais ali Acho que tá tranquilo Vou deixar Eu vou trocar aqui ó O comum Porque se não me engano Ainda tem ainda umas cartinhas Eu não tenho certeza Ah Não vai vir não Não vai vir não Acho que era os recrutas Ah Tá tranquilo Tá tranquilo Bom Então é isso Tá top Ganhamos aí alguns Pô Algumas Estrelitas Pra poder Deixar nossas cartas Mais douradonas Abrimos ali gratuitamente Olha abriu uma imagem Mano Abriu uma imagem ali Bom a gente pode abrir ainda Comprar ainda Baú gigante Baú mágico E baú Do rei lendário Tá gravando aí rapaziada Só pra poder saber Tá Tá gravando Então Sem mais Delongas Ou com longas Não sei Vamos abrir Vamos comprar Essas ofertas Que eu quero Esses emotes novos Então Partiu Vamos que vamos Agora é a hora Cliquei Já foi Aí sim Já foi Vamos lá então Vamos ver se a gente ganha mais uma carta lendária Seria a quinta Carta lendária desse vídeo Aqui tanto faz É ouro extra Deixa eu ver Aqui não Aqui tem caçador na mão Caçador na mão Aqui ouro extra também Não tem problema Aqui também não Aqui também não Dragão elétrico Né mano Dragão elétrico de buenas Aqui tranquilo É pontos estelares a mais Agora temos mais uma opção aqui Aqui Os O barril dos goblins Mano O barril dos goblins E agora Quinta carta lendária Mano Quinta carta lendária Desse vídeo Olha que loucura Comenta aí Qual vai ser a carta lendária Que vai aparecer agora Eu quero saber se você vai acertar Vamos lá então Clicar aqui Já foi Vem 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 lenhador Vem lenhador Vem lenhador Vem lenhador Uh Não veio Veio fantasma real Ou dragão infernal Vou de fantasma real Que aí fica mais próximo De subir aí Mais um nível também Nível 12 Tá bom Tá bom ali Fantasma real Tranquilão E abrimos mais uma imagem lá em cima Olha aquilo ali Tem uns tickets na mão do rei ali O que será que é aquilo Bom Vamos lá então Vamos comprar a segunda oferta E vamos ver o que vai dar É isso Já foi já São dois baús mágicos Mano São dois baús mágicos Será que nós vamos ganhar uma sexta carta ali Que isso Seis cartas lendárias no mesmo vídeo aí É absurdo hein Já ganhamos cinco hein Não Não por enquanto não Por enquanto não Por enquanto não Vamos lá então Para finalizar Você viu de lá Bom Pegamos aqui tudo da loja Tudo da loja aqui também Ficamos com duzento Ah deixa eu até botar aqui o meu novo emote Novo emote vai ficar no lugar do do morceguinho Muito top Gostei aqui do meu novo emote Então é isso Foi muito legal Vamos começar a jogar agora Este novo desafio do ano do porco E vamos ver o que vai dar Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já comenta aqui embaixo Ganhamos cinco cartas lendárias Qual a carta lendária que você acertou Você conseguiu cartas lendárias também Esse final de semana Comenta aí pra mim que eu quero saber Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Não esquece Se inscreve aqui E é claro mano Não esqueça Que tem live todos os dias Lá no facebook Ó Com gift card Então O link tá aqui na descrição também Vai lá Já curte a página E fica esperando Porque ó Tá animal as lives lá mano Então é isso Não esqueça Se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto É nóis Um abraço Fui